Música Entro em Tua presença e pergunto porquê Parece que as promessas demoram a acontecer Então eu ouço a Tua voz Me pedindo para esperar Que tudo tenha seu tempo Que minha bênção vai chegar Deus tem tudo planejado E o que prometeu irá cumprir Ele é fiel É só nunca desistir Não queira adiantar Não tente anteceder Se ainda não aconteceu Mas tá pronto a receber Entro em Tua presença e pergunto porquê Parece que as promessas demoram a acontecer Então eu ouço a Tua voz Me pedindo para esperar Que tudo tenha seu tempo Que minha bênção vai chegar Deus tem tudo planejado E o que prometeu irá cumprir Ele é fiel É só nunca desistir E o que prometeu irá cumprir Ele é fiel É só nunca desistir